Conversa com o meu povo Pela vida do mundo Há pouco a igreja encerrou o tempo pascal Foram 50 dias de celebração do mistério central de sua vida E fonte do testemunho da presença do Cristo ressuscitado De onde os cristãos podem beber as forças necessárias Para sua presença no mundo Chamados que foram a transformá-lo a partir de dentro Três grandes celebrações Desdobram diante do olhar da fé A mesma riqueza da vida cristã Com a qual a igreja forma a todos nós os fiéis A saber A solenidade da Santíssima Trindade Corpus Christi E a festa do Sagrado Coração de Jesus Comunhão de vida na Trindade Sacrifício de Cristo que se renova E a verdadeira humanidade do Verbo de Deus Que se encarnou A oração litúrgica da igreja Demonstra a fé professada E proporciona ao mesmo tempo A educação Para o crescimento da mesma fé A lei da oração E a lei da fé Essas duas realidades caminham sempre juntas Na igreja de Jesus Cristo O que nos permite Aclamar Como está no ritual do batismo Uma expressão lindíssima Que diz assim Esta é a nossa fé Que da igreja recebemos E sinceramente professamos Razão da nossa alegria Em Cristo Jesus Nosso Senhor Ao celebrar Na última quinta-feira A solenidade do corpo e sangue de Cristo E ao fazer ecoar Esta celebração em nossa vida A igreja Quis recolher A riqueza de sua vida eucarística E oferecer com maior abundância O pão da vida Para a vida de todos Diz a oração eucarística número 3 da igreja Pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito O único sacrifício de Cristo Se faz presente e se renova Onde quer que se celebre a Santa Missa Desde a mais solene das liturgias Até a mais simples das capelas Onde o mesmo altar Testemunha O mistério da fé Em toda parte Quando o pão e o vinho apresentados São consagrados No corpo e no sangue Alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Continuamos a aclamar Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus E o povo fiel Se alimenta do próprio Cristo presente Para dali sair com o compromisso De entregar a sua própria vida Pela vida verdadeira Que só Jesus Cristo O Salvador pode oferecer Ao celebrar a Eucaristia A igreja volta os seus olhos Para o céu E ao mesmo tempo Para o mundo Calvário e manhã da ressurreição Estão presentes A vinda de Jesus No final dos tempos Se antecipa no sacramento E os discípulos Se tornam missionários Saindo da missa Para amar E servir De forma especial O domingo Dia da ressurreição de Cristo Aparece como um dia A ser preparado Celebrado E prolongado Na vida Tem grande sentido Um cartaz encontrado A entrada de uma capela Entro para orar Saio Para amar Ao sair da missa dominical Brotem em cada cristão As disposições Para que se celebre também Uma missa Sobre o mundo Expressão de um grande Escritor jesuíta Padre Teilhard de Chardin De quem Trouxemos hoje Um pequeno trecho Magnífico Texto A missa sobre o mundo Alguém recordava Esses dias Que Alguns anos atrás Esse trecho Era muito conhecido E eu fui buscar Como diz o povo No fundo do baú Para iluminar O que refletimos hoje Porque você Participa da missa Depois você Sai da igreja E vai viver No mundo Esse mundo Cheio de desafios Acompanhe Esse escrito Muito bonito Senhor O sol Acaba de iluminar Ao longe A franja extrema Do primeiro oriente Mais uma vez Sob a toalha Móvel De seus fogos A superfície Viva Da terra Desperta Freme E recomeça Seu Espantoso Trabalho Colocarei Sobre a minha Patena Meu Deus A merce Esperada Desse novo Esforço Derramarei No meu cálice A seiva De todos os frutos Que hoje Serão esmagados Meu cálice E minha Patena São as Profundezas De uma alma Largamente Aberta A todas As forças Que num instante Vão elevar-se De todos os pontos Do globo E convergir Para o Espírito Que venham Pois a mim A lembrança E a mística Presença Daqueles que a luz Desperta Para uma nova Jornada Mais confusamente Mas todos Sem exceção Aqueles cuja Tropa anônima Forma a massa Inumerável Dos vivos Aqueles que me rodeiam E que me sustentam Sem que eu os conheça Aqueles que vêm E aqueles que vão Sobretudo Aqueles Que na verdade Ou através do erro No seu escritório Laboratório Ou fábrica Creem no progresso Das coisas E hoje Perseguirão Apaixonadamente A luz Quero que nesse momento Meu ser Reçoe ao murmúrio Profundo Dessa multidão Agitada Confusa 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 Ou distinta Cuja imensidade Nos espanta Desse oceano Humano Cujas lentas E monótonas Oscilações Lançam a inquietação Nos corações Que mais Acreditam Tudo aquilo Que vai aumentar No mundo Ao longo Desse dia Tudo aquilo Que vai diminuir Tudo aquilo Que vai morrer Também Ei Senhor O que me esforço Por reunir em mim Para vos oferecer Eis a matéria Do meu sacrifício O único Que vós podeis desejar Recebeis Senhor Esta hostia total Que a criação Movida por vossa atração Os apresenta A nova aurora Este pão Nosso esforço Não é em si Eu o sei Mais que uma Degradação imensa Este vinho Nossa dor Não é ainda Ai de mim Mais do que Uma dissolvente Poção Mas no fundo Dessa massa Informe Colocastes Disse estou certo Porque eu sinto Um irresistível E santificante Desejo Que nos faz A todos gritar Desde o ímpio Até o fiel Senhor Fazem-nos um Preciosas palavras Deste sacerdote Situação difícil Prisão Olhava pela janela Não podia Não podia celebrar A missa Que como sacerdote Ele tinha direito E dizia ele Eu quero celebrar A minha missa Sobre o mundo A missa dominical Bem participada Desperte então A sensibilidade Para acolher Tudo Identificar O que é bom Oferecer A própria Contribuição Para superar O mal Estabelecer Laços Superar Conflitos Corrigir Com mansidão Buscar Mais o que nos une Do que aquilo Que separa As pessoas Encarar os problemas Como desafios E não como ameaças Valorizar o dia a dia Como o nosso tempo E a nossa grande oportunidade Para viver no amor De Deus E do próximo O espírito O que nos dispomos A agir assim Seja o mesmo Do altar De Cristo Tudo seja oferecido Como matéria De sacrifício Exercite-se Para que o mundo Tenha a vida Que nasce Do mistério Pascal de Cristo Que se exercite A entrega Pessoal Da existência A lição Do altar Suscite Um amor Mútuo Nas comunidades Cristãs E nas nossas Atitudes Como pessoas De fé Reconheçamos São ideais Grandes Dignos Da fé Que professamos E queremos Testemunhar Daqui a pouco Estamos de volta Continuando a conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus tem nos dado Essa graça De um diálogo Contínuo A respeito Da nossa Vida de igreja As perguntas Que as pessoas Nos mandam Certamente Tocam Em interesses Também De muitas Outras pessoas O que me alegra Muito Porque nos Possibilita Ampliar Este horizonte De questionamentos De perguntas Desejo de conhecer Desejo de acertar E como Eu tenho acesso A sua casa Através Deste nosso Precioso Meio de comunicação Eu quero agradecer Porque você está Também com as perguntas Que manda Você está Edificando a igreja E todos nós Somos convidados A edificar a igreja De Cristo Por falar em Edificar a igreja Quero fazer O meu apelo Estamos começando Um novo mês Já disse Recentemente De várias formas Quero outra vez Fazer este Convite Nosso sinal Chega a sua casa Pela televisão Temos rádio Jornal Portal De internet São várias Formas De comunicação O desafio Que eu quero Lançar É que se Cada pessoa Que acompanha Os nossos Meios de comunicação Exerce um passo De generosidade Cada pessoa Se comprometesse A fazer parte Da família Nazaré E começasse A dar Sua contribuição Para A nossa Fundação Nazaré De comunicação Só Com a audiência De hoje Se eu conseguir Entrar no seu coração Você que já Faz parte Da família Nazaré Colocar em dia A sua Contribuição Ou se puder Aumentar Essa contribuição Você que ainda Não fez isso É um salto Que é Na fé Também Porque eu tenho Que acreditar Que o evangelho Precisa chegar A todos os recantos Nós estamos Passando um momento Bem delicado Temos a certeza De que a providência De Deus Chegará através De você Para que nós Possamos manter Os nossos compromissos E sustentar Os nossos Meios de comunicação Da arquidiocese De Belém Mas se você Não abrir O seu coração As coisas Não vão pra frente Deus é muito bom Porque ele faz Com que o Assisbispo Tenha que Como diz o povo Passar o chapéu Como estou fazendo agora Pedindo sim Com confiança Você que ama A igreja Você que confia No trabalho Da igreja Ligue para a Fundação Nazaré Nazaré de Comunicação Mande um e-mail Peça um boleto Para você Ajudar cada mês Ah não quero fazer Com boleto Dê um jeito De recolher aí Uma contribuição Entre pessoas Amigas E entregar Na Fundação Nazaré de Comunicação Ah não quero Ah não quero Quero deixar lá Buscar essa contribuição Em sua casa Encontraremos uma forma Mas eu quero Na preparação Do domingo De amanhã Que você Se sensibilize Como uma pessoa Que há poucos dias Na segunda-feira Passada Veio até aqui E disse assim Esse senhor Disse Alberto Eu me sensibilizei Com o seu apelo E vim trazer A minha ajuda Aqui direto Na Fundação Nazaré de Comunicação Que bom Há poucos dias No congresso Do apostolado A adoração Nós fizemos Também esse apelo E quem estava lá No congresso E que ainda não Encaminhou a sua contribuição Escute O que eu digo agora E procure fazê-lo rápido Eu tenho a certeza De que esse será Um mês Fundamental De colaboração De ajuda E nós fazemos Faremos também Uma campanha Nas paróquias Faremos um final de semana De doação De dia D Para ajudar A nossa Fundação Nazaré de Comunicação Peço aos sacerdotes Que farão As celebrações Nesse final de semana Diáconos Outras pessoas Que presidirão As celebrações Que repitam Esse apelo meu No final das celebrações Dizendo A Fundação Nazaré de Comunicação Precisa Urgentemente Da sua participação Da sua colaboração Qual é o seu jeito De ajudar Tenha certeza Que na sua paróquia O sacerdote Ou outra pessoa Podem dizer-lhe A forma De nos ajudar Para nós caminharmos E mantermos E mantermos Esses meios De comunicação Da arquidiocese Vamos agora As perguntas Ricardo Nóbrega Do Marco Disse que o Papa Nessa semana Falou que a igreja Deve ter a porta aberta Qual o significado Dessa frase? Eu digo a você Ricardo Que me consolou Altamente Os sacerdotes Sabem Como eu tenho repetido Por todas as partes Nossas igrejas Tem que ter porta aberta Também Fisicamente Tem que ter o espaço Para o povo rezar Nós temos lugares aqui Que tem uma capela Do Santíssimo Bem preparada Com muito carinho Onde as pessoas Podem chegar E rezar Aqui na Fundação Nazaré de Comunicação O dia inteirinho A capela que é da Fundação E da Cúria O dia inteirinho Passam as pessoas Aqui para rezar Pois bem Pensem por exemplo Na Basílica de Nazaré O dia inteiro está aberto Quanta gente vai ali Para rezar E é assim que deve ser Nós precisamos Ter a igreja De portas abertas Para receber o povo Você já foi A Catedral de Belém? Já observou Que o Santíssimo Sacramento Fica exposto Na Capela do Santíssimo Todos os dias E que nunca fica sozinho Sempre tem alguém Rezando ali Igreja de porta aberta Fisicamente de porta aberta Mas tem um outro sentido Que o Papa acentuou A igreja de porta aberta A igreja misericordiosa Acolhedora Que ajude as pessoas Que não afaste Que não crie bloqueios Para as pessoas Delas se aproximarem A igreja Muitas vezes Ela tem que dizer As coisas Porque Ela tem que se organizar Tem que evitar Os abusos Talvez a coisa Mais difícil Mais sofrida É quando A gente tem que dizer Um não Eu tenho Me esforçado Nem sempre consigo Quando preciso dizer Um não De fazê-lo Com caridade E me pertencio Pelas vezes Que não consegui Fazer isso Com a caridade Que nosso Senhor Espera Porque também A gente não pode Fazer as coisas Que vão contra Os mandamentos Contra a vida Da igreja Que favoreçam Abusos Desrespeitos E a gente tem Que ser muito claro E as vezes É muito sofrido Mas a porta Da igreja Tem que estar Sempre aberta Quando você Encontra soluções Quando você Ajuda as pessoas A se sentirem Acolhidas Por exemplo Eu não posso Dizer para uma pessoa Que ela pode Fazer o que quiser Dentro da igreja A experiência Nossa Tem mostrado Que as celebrações Litúrgicas Devem ser feitas Na igreja Com um ambiente De respeito Nós temos Aprendido Muito Todas as vezes Em que se começa A fazer Celebrações Em sítios Em chakras Em lugares De recepção É sempre Uma coisa Desastrosa O que dizer De casamentos E é claro É sofrido Quando eu tenho Que dizer Que as pessoas Não podem Celebrar o matrimônio A não ser Nas igrejas Porque o pessoal Assiste aí Filmes E novelas Não sei o que Mas ali É tudo montado Para aparecer A igreja diz Nas suas normas O sacramento Deve ser celebrado O sacramento Do matrimônio No templo Alguns lugares Por esse Brasil Afora Que depois Mudaram as suas normas Uma vez Numa viagem Um sacerdote Me contou Ele foi fazer Uma celebração De um matrimônio Que foi Naquele lugar Davam essa licença Num lugar Num sítio Ou centro De recepções Chegou lá Uma boa parte Dos convidados Já estava Alta na bebida Esse padre Diz que ficou Num constrangimento Tamanho E por isso A medida de prudência Diz que as celebrações Litúrgicas Do matrimônio Da missa Sejam feitas Nas igrejas E não Nesses lugares Centro de recepção Alguém aqui Foi se casar E encontrou Alguma figura Com nome de padre Por aí Mas que não era Da igreja católica Apostólica Romana E o casal Fez o seu casamento E ali Houve a celebração Igualzinha a igreja católica Só que inválida Na semana seguinte O casal Foi procurar Certidão De casamento Na paróquia católica Foi dito A essa pessoa Que buscasse a certidão E os dois Aí descobriram Que não estavam Casados Que o casamento Era nulo Porque foi celebrado Por um ministro Que não é da igreja católica Então É bom a gente saber Que essas coisas Às vezes criam Tantos e tantos problemas Porque as pessoas Não estão atentas Agora Nem sempre é fácil Quando eu tenho que dizer Essas coisas E tenho que explicar É meu dever De consciência Não significa Que as portas Estejam fechadas Porque quando a pessoa Procura com calma As portas Da misericórdia Da bondade Estão sempre abertas Por isso eu agradeço Ricardo A sua pergunta Que foi Muito oportuna Para nós Refletirmos A respeito Desses assuntos Desejo A todos vocês Um bom domingo A bênção de Deus Para todas as suas famílias E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Desça sobre todos E permaneça para sempre Amém E a bênção de Deus A bênção de Deus E a bênção de Deus A bênção de Deus